Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu quero mostrar como que eu preparo a minha batatinha em conserva. Gente, aquela batatinha para vocês estarem aí tomando uma cervejinha e comendo, ela é maravilhosa, aqui em casa faz maior sucesso e eu vou estar ensinando para vocês aí o passo a passo super fácil de fazer e assim dizer para vocês que o meu canal ele tem de tudo um pouco gente e se vocês gostarem aí do conteúdo do canal aproveita, se inscreva aí e ativa o sininho para estar recebendo todos os meus vídeos. Comprei essas batatas aqui gente no sacolão aqui perto da minha casa eu paguei 2,40 o quilo. Uma dica que eu vou dar para vocês quando vocês forem comprar batatas, pode ser dessa ou grande, não comprem se elas estiverem esverdeadas aqui tá gente? Compra ela amarelinha, desse jeito aqui olha, tá? Porque o esverdear dizem que faz mal para a saúde, tá bom? É uma dica que eu estou dando para vocês. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou higienizar essas batatinhas, eu vou fazer uma limpeza boa nelas, tirar qualquer coisinha que tiver nelas tá bom? Porque vocês sabem que a gente compra essas batatas, elas ficam assim expostas, né? e tem agrotóxicos, então a gente tem que tá fazendo uma higienização boa nelas, tá? Eu tô usando uma colher de orégano, aqui eu tô usando uma cabecinha de alho gente, dessas médias, tá? Toda picadinha, olha, eu piquei ela todinha para ela ter assim, aquela consistência melhor na preparação das batatinhas, tá? Aqui eu tenho a pimenta calabresa, eu coloquei uma colher cheia porque essa pimenta ela arde, tá gente? Para quem gosta dela bem ardida, então vocês podem estar colocando mais, tá? Eu tô dizendo porque essa pimenta ela arde. Aí aqui também eu vou estar usando uma cebola grande toda picadinha, olha, tá? Aqui ela tá toda picada. Aqui eu tenho folhas de louro, aqui gente, eu vou estar usando uma xícara de vinagre, ela tá assim, olha, porque eu coloquei no medidor aqui, que eu uso muito essa aqui, ó para fazer as minhas medidas de receita, e uma de azeite. Então o que a gente vai fazer? Para cada xícara de vinagre, vocês vão colocar duas de água, tá bom? Então, essa água aqui, ela tem que estar fervida e fria. Eu já fervi aqui três xícaras, porque se no final precisar de mais um pouquinho para fechar, eu uso mais um pouquinho que tá ali, tá bom? Então eu já fervi três xícaras aqui. Eu adoro esse potinho, gente, porque esse potinho aqui, olha, você tem todas as medidas nele. Então eu não fico sem esse potinho para fazer as minhas receitas. aqui eu já lavei o vidro, tá? Eu deixei meia hora numa água fervendo e 15 minutos a tampa. Então eu já higienizei esse vidro aqui também, tá? Eu já limpei ele, tá bem limpinho, aí vocês colocam ele assim, olha, de cabeça para baixo, tá? E eu vou pegar agora aqui, olha, uma colher de sal e vou estar colocando, tá? Para apurar o sal na batatinha, tá bom? E agora eu vou deixar ferver. Ela vai cozinhar uns 10 minutinhos, mais ou menos, eu vou calcular aqui e vou mostrar para vocês como que a gente sabe o ponto delas. Elas não podem estar muito cozidas, porque senão não dá certo. E eu vou mostrar para vocês, tá? Olha, gente, contei 15 minutos depois que a água começou a ferver. Aí vocês vão pegar um palitinho ou um garfo e vai ficar nela assim, olha, para estar vendo se está fácil para entrar na batatinha, olha, está vendo? E aqui está ótimo já, olha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui, vou escorrer essa água, vou deixar ela esfriar e vamos começar a fazer o preparo dela no pote, tá? Vocês vão pegar agora um palito, que eu estou usando esse aqui de churrasco, ou mesmo o garfo, gente. Vai fincando nela todinha, olha. Para o tempero entrar melhor, gente. Olha, misturei os três, olha. Agora eu vou começar a botar a cebola, gente, olha. Minha mão está limpinha, tá? Eu vou colocar um pouco da cebola no fundo. Vou começar a colocar as batatas. Lembrando, gente, que eu furei toda ela, tá? Para facilitar na hora para o tempero penetrar nela. Aí vocês colocam mais um pouquinho. E assim vai, gente. Vamos colocando. Aí eu vou pegar um pouquinho daquele tempero que eu já preparei. Eu vou estar colocando um pouquinho. Se vocês tiverem também, gente, aquele chimichurri, vocês podem estar colocando também. Fica muito bom. Porque eu não tenho aqui, então estou usando o que eu tenho aqui. O louro também, gente, é adicional. Se vocês quiserem colocar. Porque tem gente que não gosta de louro. Tudo que tem aqui é o que eu já tenho aqui. E é o que a gente gosta de comer. Então, vocês forem colocar e vocês façam do jeito que vocês gostam de comer. Os temperos também. Bom, agora eu vou colocar o restante. A folha do louro, tá? Vou colocar umas duas, três. Nem vou colocar toda, não. Aqui é para dar um gosto. Agora, gente, eu vou estar colocando o azeite. O vinagre. A água. E uma coisa que eu vou colocar, eu não vou colocar muito, não. Vai ser o sal, tá? Eu vou colocar um pouquinho. Porque eu já coloquei sal na água, né, gente? Então, eu não vou estar colocando esse sal todo, não. E também, o que eu achei aqui, gente, que eu tenho, olha. Minha mão tá limpa, gente, tá? Eu tenho esse bolinho cheiro verde aqui. Então, eu vou estar colocando um pouquinho também. Aí, agora, eu vou fechar o pote, vou dar uma sacudida aqui. Gente, isso aqui fica muito bom para estar tomando com cerveja. Eu fiz mesmo porque aqui em casa a gente consome muito essas coisas assim de fetisco. Já está tomando com cerveja. Então, essa daqui eu fiz mesmo, foi para isso. Olha, aí vocês vão dar uma sacudida. E a água tem que estar cobrindo, tá, gente? Por isso que eu falei para vocês, olha. Eu coloquei dois copos de água, né, fervido. E vou estar colocando mais um pouco que eu tenho aqui. Olha, essa água que está aqui já está fervida. Por quê? Ela tem que cobrir o pote, olha. E ainda não deu, gente. Ainda vou ter que pegar mais um pouco para estar cobrindo aqui, olha. Tá vendo? Aqui, olha, vocês têm que completar até tampar o pote. Tá vendo, olha. Mistura bastante. Olha como que fica lindo, gente, olha. Isso daqui é muito bom para estar tomando com uma cerveja. Esse aqui eu vou estar guardando mesmo. O que eu vou fazer? Com dois dias dá para você estar abrindo e comendo. Só que eu vou deixar ficar uns dez dias, gente. Quanto mais tempo ele ficar assim na conserva, fica muito mais gostoso, tá? E você não esquece de dar, fazer uns buraquinhos com palito ou com garfo, que aí penetra mais ainda o tempero e fica maravilhoso. E vocês também, gente, nessa água que eu botei aqui, eu fervi a água. Mas vocês podem estar usando água mineral, tá? Vocês podem estar comprando água mineral e estar fazendo com ela. Olha, fica maravilhoso para estar servindo aí, para tirar gosto com uma cervejinha. E não deixar fora da geladeira. De jeito nenhum, gente. Não deixa na geladeira porque aqui tem coisas cruas. Tem cebola. Então, não deixa fora da geladeira, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E se vocês gostarem, gente, dá um like aí para ajudar a fortalecer o canal aí. E fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo aí.